Fala pescador e pescadora, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca feita de pescador pra pescador. Pessoal, chegou, chegou, ficou um bom tempo aí sem ter a isca, porque a isca foi um sucesso absoluto, isca da Lizard Fish a Tsunami, pessoal. Uma réplica da famosa isca Red Pepper Baby, é uma réplica, só que é uma réplica que ficou simplesmente sensacional. O equilíbrio ficou perfeito, o nado ficou perfeito e as cores aí pros nossos peixes aqui no Brasil, muito boas e com acabamento de isca importada. Vou trazer, vou mostrar a isca pra vocês na bancada, as cores, tudo bonitinho, e logo devendo eu vou trazer um teaserzinho mostrando, pegando peixe com ela, e depois eu vou trazer um vídeo, novamente, um vídeo completo pescando com ela, porque vale muito a pena, uma isca que pega demais na conta. Eu fiz um vídeo com ela no inverno passado. Fiz o vídeo, soltamos o vídeo, vendeu tanto que explodiu de vender pelo Brasil, a Lizard esgotou tudo. Esperou vir um novo lote, chegou um novo lote. Vamos dar uma olhada aqui na bancada? E eu vou trazer o teaser pra você, vamos lá. Pessoal, só um recadinho importantíssimo pra você, o vídeo já vai continuar, avisando que agora, a partir de hoje, dia 30 de junho, nós estamos com a mega promoção em comemoração ao dia do pescador. Aí nós vamos estender isso até dia 15 de julho. De hoje, 30 de junho a 15 de julho, compras acima de R$500,00 lá no Espaço Pesca, automaticamente, 5% de desconto. Compras acima de R$1.000,00, 10% de desconto automático. Fora o desconto que já existe lá de 5% pra pagamento à vista. Então se você fizer compras, por exemplo, de R$550,00, você tem automaticamente mais 5% de desconto. Vai pagar à vista, mas sim, compras acima de R$1.000,00, você tem 10% de desconto automático. Fora o desconto à vista, que tem mais 5%. Aproveita, pessoal, não é cupom, não é nada, é automático. Comprou acima de R$500,00 na loja, até dia 15 de julho de 2021, você tem 5% de desconto. Acima de R$1.000,00, você tem automaticamente 10% de desconto. Lembrando, viu, pessoal, isso não é pra pagamento à vista. Você pode parcelar em 4x6 juros tranquilamente. Comprou acima de R$500,00, 5% de desconto. Acima de R$1.000, 10% de desconto. Pode parcelar à vontade, sem problema nenhum. Vai pagar à vista, automaticamente você ainda tem mais 5%. Então é desconto pra caramba, aproveita, pessoal. Corre, é só até dia 15 de junho, pessoal. Valeu? Olha só, pessoal, as mesmas cores, não mudou, mesmo acabamento, mesmo nado. É, vou trazer o teaser aí logo, logo pra vocês aqui mesmo, nesse vídeo. Vou trazer o teaser mostrando, pegando peixe com ela. São 5 cores disponíveis, tá, pessoal? Vou abrir cada uma das caixinhas e vou abrir pra vocês mostrar. Mas são 5 cores disponíveis. O acabamento é fantástico, uma isca sensacional. É uma isca, tá, pessoal? 7,5 centímetros, ou se você preferir, 75 milímetros. E ela tem aí 6 gramas. É uma isca fantástica, uma isca de nado rápido, tá? É uma... pra quem já usa aí a Red Pepper, né? A diferença é só o preço mesmo, tá, pessoal? É uma isca muito boa. Vou começar abrindo essa aqui. Essa aqui é a cor 436, Aiu, tá? 436, Aiu. Vou mostrar pra vocês uma por uma aqui. Olha só que primor, tá? Ela tem aqui, ó, as costas como se fosse uma romangue, tá? Uma romangue com degradê pro amarelo e depois vem pro transparente. E o detalhe aqui é o amarelo da nanadeira, tá? Isso aqui é a 436, cor Aiu. Fantástica. Uma isca que nada muito bem. É um stick, tá, pessoal? É um stick de nado rápido, tá? Dá pra você fazer chamadinha também? Dá pra você fazer. Mas o forte dela é aquela esticada com aquela zarada, tanto em cima quanto em uma subsuperfície. É uma isca fantástica, tá, pessoal? Dá pra você zarar e dá pra você esticar. Muito boa, muito boa mesmo. Vamos pra essa cor aqui agora, ó. Vou mostrar todas as cores pra você. E aguenta aí. Não sai do vídeo não que eu vou mostrar um teaserzinho rapidinho pegando peixe com ela. E aí mais pra frente eu vou trazer o vídeo completo pescando mesmo com ela. Essa aqui, ó, é a cor 467. É a Chart Clear. É um amarelo-limão, né? Basicamente, né? Olha só. Que bacana, ó. Amarelo-limão bem forte nas costas. Depois vem vindo aí pra um degradê. Tá? É muito bacana. E aí você tem aqui a carinha aqui pra formar como se fosse a nanadeira. Esse cinza prateado aqui, né? É muito bacana. Muito bacana. Eu já usei muito essa isca aqui. Essa cor pega demais a conta, viu, pessoal? Acabamento, simplesmente, ele é fantástico. Fantástico. Vamos pra próxima cor aí, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma cor muito bacana e é um pouco revolucionária no mercado, tá? Se eu não me engano, a Red Pepper original nem tem essa cor. Essa aqui é a Bonnie. É a Bonnie, tá? Ela é um branco, como se fosse um branco creme, tá? Com um detalhe vermelhinho aqui, ó. Só que ela tem um detalhe. Essa aqui é a cor 407 Bonnie. Essa isca aqui, se você jogar uma luz nela, ela brilha. Como se fosse um grow, tá, pessoal? É muito legal. Claro que é um grow fraco, não é um grow extremamente estridente. Mas funciona muito bem pra você pescar de noite também. É muito bacana. Essa cor ficou muito, muito top, tá? Muito bacana, né? O detalhe do olho daí, da isca. Você vê muito bem o acabamento da isca aqui no olho, né? Muito, muito fantástico. Vamos pra próxima cor aí, pessoal? Vamos aqui, ó, pra cor 054. É a cor 54. É o Black Gold. Black Gold, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Olha só. Você vem aqui, ó. Verde musgo. Nas costas. Tá? Aí você vai virando a isca aqui, ó. Você tem aqui, ó. Passa meio que como se fosse um degradê pra um dourado, um amarelinho na ladeira. E você vem pra um prateado, assim, né? Bem prata. Essa isca é muito bacana, né? Essa aqui é o Black Gold. É a cor 54, tá, pessoal? Muito, muito, muito bacana. Vamos pra próxima cor? São seis cores disponíveis, tá, pessoal? Seis cores disponíveis. Essa isca que eu vou mostrar aqui pra vocês agora é a cor... Deixa eu só abrir aqui. Essa isca que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é a cor 361. É a Gold Pink. Gold Pink. 361. Costas, amarelo, com escamado, né? Amarelo e marrom, claro, escamado. E aí você virando ela aqui, ó. Você parte aqui, ó. Tá vendo? Pra um... Como se fosse um branco holográfico, meio prateado, escamado. Ó o detalhe, ó. Ó. Você ouve o barulho aí? A isca em si, ela também tem aqui, ó. As nada... A escama, né? É. Ó. É fantástica, pessoal. Carinha amarela aqui, né? E o branco aqui embaixo. É muito bacana, né? É muito bem feita, né? É uma isca muito bem feita. Muitíssimo bem feita. E se você olhar, você percebe que aqui é uma tinta daquelas camaleão, né? Ele é um branco, mas ele... Dependendo da forma que a luz bate, você fica com meio roxo aqui, tá, pessoal? É muito bacana. E aí, por último, nós temos aqui a Fire Tiger. Que é a cor que eu fiz, inclusive, o primeiro vídeo dela, né? Lá no inverno passado e peguei muito bem. Olha só. Primor de isca, né? Fire Tiger não precisa... Não tem muito o que explicar. As costas verdes. Esse amarelo. Todo ele cheio de detalhes aqui, né? Muito bacana, né? E aí, a barriga amarela e vermelha. É muito bem feita, né? Uma isca fantástica. Muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Certo? Pessoal, eu vou rodar aí pra vocês agora um teaser rapidinho, mostrando aí, levemente, só o tira-gosto mesmo, mostrando pegando o peixe com essa isca. E a gente já volta já. Vamos lá. Mas não tem como arremessar lá, né? Esse é o problema de não ficar com o amarelo. Muito bom. Ó, bateu. Base pegou. Aqui é a perfeira. Ó, mais uma sal, pegou. Carapau. Ó, tomou. Carapauzinho. Aí você vê, é uma isquinha. Putz, que isquinha boa. Que isquinha maravilhosa. Ó, não vou mais ver. Roubava isso aí. Essa isquinha aqui, ó, escapou de novo. Só que é com diferença e com preço muito mais em conta, né? Por ser nacional. E não perde absolutamente nada em relação a acabamento, nada da isca importada, tá? Vale muito a pena. Ó, olha como nada essa isca, pessoal. É um stick bem rápido, mas você... Ó, aí, ó. Tá vendo? Como são as coisas? Isca boa é... É fogo, né? Quando a isca é boa, o negócio é diferente. É impressionante. Rapaz do céu, olha. Tava mostrando o trabalho, pôs e o peixe entrou. Que coisa maluca, né? Quase encharutou a isca. Meu Deus do céu, ó. O pé vinha bonito, a isca parou. Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É realmente uma isca fantástica. Inclusive, pra quem vai pescar agora essas águas geladas, né? Funciona e funciona muito bem. Pega no verão? Lógico que pega. Agora, no inverno, que a dificuldade fica maior, essa isca aqui pode fazer toda a diferença na sua pescaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo, vou trazer o vídeo completo aí, pescando com ela pra vocês. E deixa aquele joinha pra gente. O link dessa isca tá aqui na descrição. Você pode dar uma olhada nas cores, mais detalhes, calcular a frete, colocar no carrinho, comprar sem o menor problema. Que a vontade, adquira a sua isca aqui no Espaço Pesca. O link tá aqui na descrição. Um abraço pra vocês, pessoal. Deixa aquele joinha pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E acione a sinetinha. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho